Aqui ó É um barulho Inclusive o bebê Os cachorros vão colocar todo mundo pra correr Que limpa É um pouquinho de trilha E assim meio que de single Bom dia pessoal Estamos aqui hoje, domingão Na frente da Caluba Sementes Vamos fazer o reconhecimento Aqui do trajeto Aqui em Abelardo Bora lá Olha ele vai ter uma descida mais forte Aqui? Minha fechada Ele está descendo a altura do Rio Chapecó Uma curva bem fechada Ele está descendo a altura do Rio Chapecó Ele está descendo a altura do Rio Chapecó Ele está descendo a altura do Rio Chapecó Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamo lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Sobe, hein? Outro trechinho de subida difícil Esse aqui é o subido mais fora da prova Bem dura Não acabou não, hein? Acho que tá acabando Tô vindo a curva Sem mais Terminamos de subir ali Subidinha dura Subimos aí uns 250 metros Agora a gente tá meio que no alto do morro Vamos seguindo Vamos indo o quilômetro 20 Ainda falta 40 Os cachetores vão colocar tudo muito Simba! E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de trilha aí. Vamos lá. 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 e volta ainda em uns cinco quilômetros para nós chegar é sofridinho a porta desgastante também e aí a e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Pedal concluído, fiz aí mais 60km, puxadinho o trecho, tá um só lama aqui, ai ai, cansativo hein, e esse é só o reconhecimento, imagina a prova, tá doido, valeu pessoal.